Acontece hoje o quarto workshop em mulheres agro UFV CRP comigo ela, Maria Elisa, que é uma das organizadoras desse evento e vai falar hoje sobre boas práticas, tanto na agricultura quanto na pecuária e ela que é uma defensora, luta pela valorização das mulheres no agro. Maria Elisa, qual a importância desse evento hoje? Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso encontro, nosso workshop. A importância desse evento hoje é que nós vamos tratar de boas práticas. O que seriam essas boas práticas? Desde a escolha, desde o manejo e isso, como você disse, voltado para as mulheres e também os homens, como a gente estava comentando aqui, nosso evento é para todos, essa inclusão social, essa igualdade de gênero, a gente está buscando com essa inclusão também. O que nós temos então dentro desse evento? Conhecimento, capacitação. Então você mulher, você homem também, que tem essa vontade de saber mais, de conhecer mais sobre o assunto, então aqui é o momento. Nós vamos ter palestras na parte da manhã, a tarde minicursos e amanhã minicursos também, porque essa essência do conhecimento, Raquel, vai além, é algo pessoal, é algo que você não tira, é algo que você não perde, então é único, o conhecimento é algo único que nós temos, então por que não conhecer mais sobre o assunto? Então aqui é o momento de conhecimento, interação, trocas, porque a gente também dá e recebe muito conhecimento, que é muito bom. Maria Elisa, a gente comentava sobre o quanto as mulheres ganharam espaço no agro, até 2015, era menos de 10% de mulheres atuando no agronegócio e hoje esse número subiu bastante. Isso, isso aí a gente já tem um, para animar mais, que em prol de várias ações, diversas ações de grupos de mulheres, tanto universitários como na comunidade, vem somando sim, aumentar esse número. Hoje em termos de número, desde o IBGE que você falou aí, que era muito baixo, então de 30% nós temos mais mulheres hoje nas direções, nos cursos de capacitação, nos cursos do agronegócio, então gestão de fazendas, isso é muito positivo, podemos mais, com certeza, isso aí é uma expectativa nossa, que em prol que a gente trabalha despertar mais mulheres para o agronegócio, que o agronegócio é para todos também, e outras áreas, né, que tem tantas oportunidades aí de crescimento da mulher. Maria Elisa, deixa o convite para quem está em casa, está assistindo a gente, deixa o convite para o pessoal vir aqui conhecer o FV, quem ainda não conhece, as mulheres que estão envolvidas no agro, vi ganhar aquela força extra, e como você disse, o evento hoje não é só para mulheres, né, todo o pessoal de um modo geral aí, agricultores, pecuaristas, que estão ouvindo a gente, faz o convite aí para eles virem para cá conhecer um pouco mais. Isso, então fui convite especial para venham participar do nosso workshop, Mulheres Agro, UFV, CRP, aqui, né, no LAI, 139, auditório, é só perguntar onde fica o auditório do LAI, né, sintam-se bem-vindos, nós vamos ter minicursos hoje à tarde, minicursos amanhã, então serão muito, muito bem-vindos ao nosso evento, é, trocar para conhecimento mesmo, mas aberto a toda a comunidade. Instagram, arroba, mulheresagro, UFV, underline, CRP, né, qualquer dúvida, as meninas estão lá para, atender vocês também. Muito obrigada, e a gente vai falar agora com ela, Giovana, que também está aqui nesse evento, participando ativamente de tudo, e eu estou sabendo, Giovana, que além de estudante, você também participa aí de cursos de treinamento nas escolas, tem contribuído aí com a informação, né, ajudando as pessoas a conhecerem mais sobre a área do agro, conta para a gente como é que tem sido ser estudante e participar ativamente de todos esses projetos. Bom dia, primeiramente a todos vocês que estão assistindo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento, eu acredito que a contribuição para mim, enquanto estudante de agronomia e sendo também uma mulher que deseja entrar no mercado do agronegócio, esses projetos de capacitações, projetos em escolas, projetos com empresas também, tanto o projeto de extensão quanto o projeto de pesquisa, ajuda muito na capacitação fora da sala de aula, uma vez que você tem contato ali realmente com o que é o mercado de trabalho, com as pessoas que atuam naquele meio, e aí você aprende também a enfrentar aqueles desafios que podem vir a acontecer na sua profissão, que são desafios que a gente sabe que encontra durante a nossa jornada, mas esses projetos onde eu estou envolvida, principalmente Mulheres Agro, que foca em levar a mulher até o agronegócio e também na capacitação, como hoje, por exemplo, nós temos o workshop, contando com três mulheres na abertura, dando com palestras, nós também vamos ter minicursos ministrados por mulheres, então a gente está sempre preocupada com isso, em trazer capacitação, tanto para o homem, tanto para a mulher, que o nosso desejo é acolher todos, mas também trazendo mulheres para falar para eles, então a gente procura sempre dar a voz para essas mulheres, para elas se sentirem acolhidas, se sentirem que estão em um ambiente seguro, para exercerem realmente a sua profissão, então para mim isso é muito importante, porque eu me sinto acolhida de um modo geral nesses projetos e busco sempre capacitação, porque eu acho que é muito importante você ter essa experiência fora da sala de aula, esse encargo que você leva com você durante a sua jornada de conhecimento, porque aqui eu estou aprendendo, então esse é o meu momento de buscar capacitação fora também, porque depois eu vou estar já atuando, se Deus quiser, como engenheira agrônoma. E aí, Giovana, o pessoal que quer esse conhecimento também, quer levar para as escolas, como que faz para entrar em contato com vocês e conseguir levar esses minicursos, esses treinamentos que vocês dão? Então, hoje em dia nós estamos aí com o nosso Instagram, vocês podem entrar em contato com a gente, também temos o nosso e-mail nas nossas redes sociais, entrando lá no Instagram a gente tem o Linktree, na nossa bio, onde está todos os nossos contatos, e se você deseja levar esses minicursos para escolas, palestras, para buscar atender o jovem também, que é muito importante ter o jovem ao lado do agronegócio, busca a gente, nós estamos abertas a levar capacitação para todos os lados, e estamos aqui também na faculdade agindo, fazendo eventos, rodas de conversa, workshops, ciclos de palestras, temos também outros projetos, como Flores do Café, que é um projeto muito importante, então convido vocês a virem conhecer o nosso grupo, estamos abertas aí a todas as parcerias. Maravilha, falamos com a Ana Giovana, que é estudante, e também já participa ativamente de todos os projetos aqui da UFV voltados para a agronomia. Raquel Marim, para as Rádios Máximos e Paranaíba. Música 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 Música